Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui mais uma vez sem maquiagem mostrar pra vocês como eu tonalizo meu cabelo. No vídeo de pintando o cabelo, como eu pinto meu cabelo sozinha, eu falei que aquela não era a cor que ia ficar ainda e tal, porque eu tonalizo meu cabelo. Aí hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço. Tô nessa cara bonita, porque eu vou ter que lavar de novo o cabelo, então não adianta eu me maquiar, né? Então por favor. Não mostrei pra vocês meu cabelo antes de lavar, porque assim, eu tava no maior cara de sono, então não ia ficar bonita. Mas aí eu coloco foto pra vocês. Viram como que é a cor do meu cabelo sem tonalizante? Ele fica bem laranjão e eu sempre procurei alguma coisa pra tirar esse tom, porque não é bonito, não adianta. E eu sempre procurava mais até então, eu demorei pra achar alguma coisa que de fato resolvesse essa... mudasse um pouco a cor, né? Porque mudar a tinta não adianta também, ia ficar com a mesma cor. Até que eu achei... que eu... que eu achei não... até que eu tentei pro meu cabeleireiro e tal e ele falou que se eu usasse o queratom, poderia resolver. Aí ele falou pra mim sobre o queratom prata. Aí eu procurei sobre ele, ver vídeo de pessoas. E daí também descobri o grafite, que é o que eu uso. É... o grafite, ele é bem... ele é mais forte que o prata. O prata, ele não é tão roxo quanto o grafite. Então assim, como meu cabelo tava bem laranja, eu falei, bom, eu acho que o grafite vai resolver e eu apostei nele e fui, sabe? Nem testei o prata pra... pra ver como ia ficar. Tá? É... então... como eu faço? Eu vou pegar aqui a toalha, eu vou secar mais um pouco. Eu só lavei meu cabelo... deixa eu dividir ele... só lavei meu cabelo com... com shampoo. Não passei nada de... nem condicionador, nem... não pode passar, né? Máscara... máscara nenhuma. Só o shampoo mesmo pra... pra lavar. E eu lavei bem. Deixo ele bem... bem limpinho. Aí eu deixei ele na toalha um pouco e... escovei. Aí agora eu tô... tô tirando o excesso de água, sabe? Porque não pode ficar pingando o cabelo. O cabelo tem que tá... tem que tá úmido, mas não pode ficar pingando. Como todo... isso é como uma... uma hidratação mesmo, né? Toda hidratação o cabelo não pode estar encharcado. Então... o... o queratom... ele é... banho de brilho, né? Assim, eu sei que... que pra matizar... o... o prata serve, o grafite serve, o pastel e o trigo, eu acho. Mas... o pastel e o trigo é bem mais... mais tranquilo, é pra cabelo descolorido, né? Não pra cabelo tão... tão laranja. Bom... é... Aí... eu tô com... com um restinho aqui no pote. Ó, deixa eu ver se dá pra mostrar na câmera. Ele é bem escuro, tá? Ele é bem roxo. Daí eu vou tentar... ver se sai alguma coisa daqui de dentro. Porque eu acho que não sai, não. Acho que secou. Gente, né? Que saiu... Saiu um pouquinho, ó. Eu gosto das minhas coisas até no último. Até quando não... tem mais, eu tô roncando. Ó, gente. Aí eu vou só... retirar todo o produto, porque ainda tem bastante aqui dentro. Mas aí já... eu vou abrir o... o novo. E daí eu mostro pra vocês. Tô fazendo uma lombra aí. Ó, gente. Aí ele vem... Ih, ele é aberto. Aí vem o pote, cadê a lombra? Tá aqui. Aí dentro dele... é que eu não vou abrir a caixinha. Dentro dele tem as instruções. Instruções. Aí aqui tá o potinho, né? Vamos ver. Ó, aí a quantidade, assim... é... depende da quantidade do cabelo, sabe? Eu vou colocando... olhando. Às vezes eu vou passando... daí acaba, daí eu tenho que colocar de novo. Então, assim, vai de acordo com o cabelo. Como eu não sabia a quantidade do meu, eu ia fazendo aos poucos. Colocava um pouquinho e eu misturo com creme. O que eu vou usar hoje vai ser esse aqui da Novex. Com óleo de... Oh, John. É... Porque daí eu aproveito também pra fazer uma hidratação. Como eu fico meia hora com ele no cabelo... E... E eu não fiz só ele sozinho. Tem gente que eu vi vídeo de gente fazendo só com ele. Mas eu acho que foi muito forte. Aí eu misturo com um pouco de creme, sabe? Pra dar uma... Uma tranquilizada na cor. E daí eu já aproveito pra fazer uma hidratação. Coloco creme. Normalmente eu uso, assim, eu uso qualquer creme. Eu vou colocando. E daí... Eu misturo o creme. Ó, a quantidade que eu coloquei até agora foi essa. Deixa eu ver se eu vou mostrar. Ó. Não mece a quantidade. De creme também eu não meço um tanto certo. Eu coloco... Tanto que eu acho que tá bom. Coloquei três colherzinhas. Assim, pequeno. E agora mexo. A cor que eu gosto que ele fica é essa aqui. Tá? Ó, tá pegando bem a cor. Daí... Eu divido ele aqui. Pego com uma pinça. Deixa eu colocar a luva. Porque senão mancha. Assim, depois você lava e ela... E sai, sabe? Só que na hora... Aí você vai ver se eu devo tá preto. E daí... Eu vou... Passando só por cima, assim. Eu não faço divisão nele. Daí pega... Um pouquinho assim. Ó. E se cair no rosto também, não tem problema, tá? Ele não... Foi o que eu falei. Ele vai manchar na hora, mas depois da hora que você for lavar o cabelo, ele sai. Tá? Então eu vou passando... Aqui... Ó. Aí é... Aqui assim, na frente... Que eu puxo, sabe? Porque como a gente usa... Cabelo preso, né? Então aqui também é legal que fique... Com o negócio... Com o negócio... Com o podruto. Ó. Aqui e aqui. Só também. Não precisa... Não é tinta pra ficar passando... Não precisa passar certinho, sabe? Ele não... Não mancha... E foi um produto assim que... Nossa, eu adoro. Ó. Passando... E olha como ele fica bem escuro, ó. Tá vendo? Ele deixa... O meu cabelo fica bem escuro quando eu... Eu passo. Aí outra coisa que eu faço também... É passar aqui assim, ó. Única divisão que eu faço. Pego aqui... E... Passo aqui assim, sabe? Tipo, gente... Eu passo em partes que é onde o cabelo mais fica a mostra. Aqui a gente... Igual eu. Eu não uso... Droga. Eu não uso meu cabelo... Separado. Ou... Eu não uso meu cabelo no meio. Então... Eu sempre tô virando meu cabelo, né? Então aqui assim, ó. É uma parte que mostra bastante. Aí depois que eu passo... Eu vou passando com as duas mãos assim. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Passar mais um pouco aqui por cima. Aí depois que eu passo... Eu faço assim com as mãos pra dar uma misturada, sabe? E entrar mais aonde ele não foi. Porque ele fica mais aqui em cima, né? Então você misturando assim... Ele vai aderir aos... Os outros fios. Então é só... E fazendo assim. Tá. Vamos pra outra parte do cabelo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha minha peça tudo preta Aí Tô coisando aquele de novo Tô coisando o coisado Ó Vem em todo o cabelo Ele foi passado certinho Depois de feito isso Vai Marra Marra o cabelo Aí eu dou mais uma ajeitadinha nele Assim sabe Todo cheio da meleca Aí Vou pegar uma touca E colocar Na embalagem do produto Não fala nada sobre usar touca Sobre esquentar Nada do tipo Só que eu gosto de fazer assim Sei lá gente Como eu falei Eu aproveito pra fazer uma hidratação também Então Eu aproveito pra fazer uma hidratação E deixar ele quentinho E deixar ele quentinho Pra o produto é demais Sabe Aí eu Coloco aqui E fica meia hora Meia hora Só que assim Eu coloquei touca pra ficar bonitinha no vídeo Porque no dia a dia eu coloco uma sacolinha de mercado E coloco minha toalha Ai gente Eu não tenho vergonha Eu falo o que eu realmente faço Eu tenho que ser realmente o que eu sou Mas no vídeo Eu não ia colocar uma sacolinha E rolar a toalha na cabeça Então daí eu peguei essa touca prestada Só pra ficar bonitinha pra vocês Então gente Vou esperar meia hora E daí Depois que eu secar o cabelo Depois que tiver tudo bonitinho Daí eu venho mostrar pra vocês como ficou Tá? Então gente Aí Meu cabelo tá pronto Ele fica muito brilhoso E a cor dele fica do jeito que eu gosto Assim Ele fica bem mais escuro O loiro Quando eu acabo de pintar Ele fica loiro ouro Douradão E eu não gosto E assim Aqui ele ficou um loiro Que Não sei Eu não Eu não consigo Dar um nome certo Assim Sabe? Mas Fica numa cor que eu acho que fica linda Porque ele fica mais escuro Só que não Não perde O loiro, né? Ele fica Um Um loiro muito bonito E fora o brilho que ele fica Pela hidratação que faz E O keratão também É banho de brilho, né? Então ele fica muito brilhoso Fica muito macio O meu cabelo E eu usei também Ai Eu guardei O Super óleo 8 Da Garnier Que eu tô usando agora Como protetor térmico Então ele também Deixa um brilho Num cabelo Muito lindo Eu ainda vou fazer resenha dele No No blog Eu não sei se tá dando pra captar Eu vou colocar mais Mais perto Mas olha Tá Num tom assim Que fica bem Fica bonito Sabe? Não fica manchado Não Não tem problema Assim Como eu não Não passei certinho Aqui no meio Assim ó Se você puxar Aqui tá um tom diferente Do que tá em cima Mas não tem problema Porque Tá por baixo do cabelo Né? Então não Não fica Não fica feio Então o vídeo de hoje Era esse É Eu queria mostrar pra vocês Como que eu consegui chegar nesse tom Porque assim Eu não Eu não quero Escurecer meu cabelo Porque eu sou morena Mas Então a cor do meu cabelo é escura Só que depois que eu comecei a fazer luzes Que eu comecei a clarear Eu não Não quero mais escurecer ele Só que assim Tava num tom do meu cabelo Que eu Ia ter que escurecer Porque não tava um tom bonito Sabe? Mas aí Ainda bem que eu Descobri esse produto Porque Ele fez justamente o que eu queria Sabe? E assim Eu uso ele Eu não uso certinho Porque às vezes Chega final de semana Que eu teria que usar ele E eu não tenho tempo Tem que ser Porque tem que ter tempo também Né? Eu tenho que ficar esperando meia hora Com ele no cabelo Então às vezes É coisa que eu tenho que lavar E secar rapidinho o cabelo Então às vezes não dá tempo Só que assim Ao contrário de outros produtos Se na próxima lavagem Que eu fizer E eu não usar ele Ele não sai do cabelo Porque tem produtos pra matizar Que quando você lava E não passa ele de novo Ele sai E ele não Não tem esse problema Ele não sai Mesmo Quando eu pinto Ainda tem áreas Assim do meu cabelo Que eu vejo Que tá num tom diferente Que é onde ele ficou mais concentrado Então isso é muito bom também Eu tento fazer a cada 15 dias Um final de semana sim Um final de semana não Pra não ficar muito forte também E como eu falei Ele não sai do cabelo Então não tem o porquê Eu ficar fazendo todo final de semana Sabe? Então é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei E se inscrevam no nosso canal Pra ficar por dentro De mais novidades E sigam o blog também Que a gente sempre tenta ajudar E colocar coisas legais Lá pra vocês Então fiquem com Deus Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo